É o que vai anunciar o nome Peraí, peraí, eu vou fazer o sustento aqui É mulher, é mulher É mulher? Will, tá frio, Will, você já precisa O Paulo vai falar o nome da mulher, hein? Será que é mulher? Tá muito frio Paulo Sérgio Ferreira da Silva Paulo Sérgio Ferreira da Silva O Paulo Sérgio Ferreira da Silva tá aí? Paulo Sérgio Ferreira da Silva Dole uma Paulo Sérgio Ferreira da Silva